E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, o que a gente vai ver aqui é inacreditável, tá? É muito top. Olhem pra isso. Cidade futurista. Não, vocês tem que ver os prédios disso daqui, cara. É muito louco. Olha lá, algumas naves, né? Lógico, Cidade Futurista tem que ter as naves espaciais. E eu tava pensando aqui, imagina uma atualização do Minecraft com cidades futuristas. O igual teve da mansão lá. Imagina em vez daquela mansão, cidades como essa, no meio, do lado de uma vila, olha. Trocar essa vila aqui do Minecraft. Olha, atrás aqui foi o cara que passou. Trocar essa vila aqui do Minecraft por uma cidade futurista pra gente explorar. Imagina, no futuro. Caraca, cara. Seria simplesmente fantástico, viu? Imagina. Bom, vamos ver essas construções aqui então, futuristas. Olhem pra isso. É muito, é muito insano, cara. Tem muitas construções tops aqui. Anoiteceu e eu não tenho permissão pra usar, ó. O comando pra gente é de dia. Felizmente. Vamos ver o denônio. Ainda bem que é bem iluminado, né? Olha, olha esse arranha-céu, cara. Olha o tamanho. Vamos descer lá. E legal que tem esse elevador aqui. Esse aqui é pra ser um elevador, né? Um corredor em volta do prédio. É um corredor, né? Olha a altura. Imagina uma vila dessas daqui pra gente explorar, cara. Aqui nós temos... Isso daqui acho que é pra ser um SD3, né? Tá. E isso daqui... Olha isso aqui, que isso? Top também. Olha esse... Olha isso, esse aqui verde. Nossa, cara. É muito top. Muito bonito. Lembrando que o download desse mapa aqui tá aqui na descrição, tá? Estão vendo que isso daqui é survival. Então vocês podem jogar o survival de boas aqui e explorar toda essa cidade aqui futurista. Olha o que que é isso, cara. Olha aqui embaixo. Meia... Nossa. Mítico, cara. Chorei. Ah, o tempo que demorou pra fazer isso daqui, não sei, cara. Mas deve ter demorado um bom tempo também. Olha esse... Isso aqui é pra ser um canhão? Ou é pra ser uma nave... Não, é pra ser uma nave que caiu. A nave cravou. Às vezes explodiu, ela cravou. Muito louco. Olha aqui. Um cemitério. Oh! Vamos ver mais os prédios. Olha esse, cara. Que top. Muito massa. É, vocês vão levar um bom tempo pra explorar tudo isso daqui, cara. Deixa eu ver isso daqui, ó. Olha esse também. Top. O que que é isso daqui? Ah, é lã roxa. Olha esse daqui. Top também. Ah, esse daqui nunca acaba? Não tem fim isso? Olha esse. Olha que top que ficou isso daqui, cara. Parece uma antena. Eu acho que isso aqui é uma antena. Eu acho que é uma antena, de fato. Olha aqui, hotel. Hotel número 3 lá. Acho que é hotel 3 estrelas. Ah... Olha pra cá. Isso aqui tá parecendo uma usina. Olha, curvinha pra cá. Fantástico, cara. Top. Nem tem o que falar. Eu não consigo falar nada. Eu só tô olhando. E me surpreendendo. Olha só. Olha isso. Olha isso. Imagina uma televisão do Minecraft pra spawnar cidades futuristas. Que top. Muito massa mesmo. E aqui? Olha. O que é isso daqui? Estranho. Bom. Lógico que seria estranho, né? É futurista. E beleza, galera. Com isso, eu vou ficando por aqui, tá? O download tá aí. Vocês baixem e vejam isso daqui. 50 megas de mapa. Tá? Eu achei até... É... Pequeno o tamanho, tá? Só 50 megas. Então, baixem aí. E joguem, cara. Vale a pena. Olha isso que top. Vale muito a pena. Olha aqui. Ele não tinha visto o formato. Olha. Mítico. Simplesmente. Fantástico, cara. Baixem jogos aqui. Eu recomendo. Tirei o chapéu. Top demais. Beleza? Olha essa ponte aqui. Olha esse, então. Incrível, cara. Incrível. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Mais vídeos. Durante o dia. Vários vídeos, né? Em diferentes horários. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Nós falo. Olha só quem quer... Olha eu morar nessa pirâmide. Não, essa daqui eu chorei. Não, não. Vamos entrar. Vamos morar na pirâmide, cara. Pirâmide futurista. Por que não? Se bem que pirâmide é sempre um túmulo, né? Bom. Valeu, galera. Falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto